Eu passo fome, durmo no chão, mas não apoio essa coisa de ladrão! Eu passo fome, durmo no chão, mas não apoio essa coisa de ladrão! Motorista! Motorista, desce com o caminhão pra lá! Vamos sair daqui! Não vamos em nenhum momento entrar em agressão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá, vá! Vá! Sai, 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 sai! Vai, vá! 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 Vá, 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 vá! Vá, vá! Vá, vá, vá! O que aconteceu? O que aconteceu? Não, o pessoal chegou lá, quatro, cinco policiais e começaram a discutir com o pessoal e jogar bomba indiscriminadamente. Jogar bomba não, jogar. Spray de pimenta e depois estourar a bomba. Impedindo o direito de manifestação. E acertou o senhor também, deputado a bomba? Acertou no olho, entendeu? Acertou no olho e não consegui ver, então consegui abrir um pouquinho o olho agora. Mas vamos pra frente.